Depois de quase sete anos de espera, chegou o grande dia. É hoje a abertura dos Jogos Olímpicos aqui no Rio de Janeiro. É a primeira vez que o maior evento do esporte mundial acontece na América do Sul. E a equipe da NBR já está a caminho do estádio. Acabei de desembarcar aqui na Estação São Cristóvão, que hoje dá acesso ao Maracanã, palco da abertura dos Jogos Olímpicos. Como vocês puderam ver aqui, militares das Forças Armadas estão aqui na estação. Em outras estações de trem e metrô do Rio de Janeiro, auxiliando na segurança das Olimpíadas. Ao todo, são 22 mil militares das Forças Armadas atuando na Operação de Segurança dos Jogos Olímpicos e aqui também nas estações de metrô. A gente já está a caminho do estádio Maracanã e daqui a pouquinho a gente conta mais para vocês. Do Rio de Janeiro, Thais Adidas.